Para exatos amiguitos, primeiramente mandar um salve para Arthur X3, um jovem web-espectador desse singelo canal familiar brasileiro, que me pediu um salve e eu esqueci da vez passada, ele me lembrou, então tá aqui um salve, um abraço para o senhor meu querido Arthur, um jovem brasileiro para a vida toda, para cometer erros, como eu outrora, quando jovem também tive essa oportunidade. Hoje é feriado de São Paulo, 9 de julho é o dia da revolução constitucionalista de 1932, você sabe como bons South New Yorkers, os paulistas também tiveram aí a sua Civil War, a sua guerra civil, então comemora-se 9 de julho, e aí é feriado de São Paulo, aproveitei para tomar a vacina, que já estou na idade, claro, de tomar. E o que é que eu fiz, cara? Estava passando no postinho de saúde, tomei a vacina, falei, porra, por que não uma lauta e festiva refeição, tipicamente refeição de feriado, feriado político, vamos dizer assim, pelo menos na minha vida, isso se traduz em pastel de feira, cara. O pastel de feira tem que ser feito o seguinte, cara, você mordendo o cantinho para sair o ar, né, que aqui já está mais friozinho, para sair o ar quente, igual essas quengas que ficam na beira da praça, assim, esperando o cliente, enquanto isso vai comendo um pastelzinho, aí dá uma mordidinha e fica soprando aqui no furo. Eu, no caso, não preciso soprar porque já está friozinho o suficiente, né? Eu me lembro quando eu era garoto, cara, e aí morreu o Tancredo Neves, né, e eu estava chegando na escola, aí estava aquela garotada na frente da escola, né, brincando, tirando uma onda, eu falei, o que é que houve? Ah, rapaz, não está sabendo, não tem aula hoje não, o presidente morreu, eu falei, ô, rapaz, que surpresa boa, não a morte do cara, obviamente, mas o fato de não ter aula, né, uma clã de soda, estou tomando aqui para manter essa característica só do New York, né, cara, isso é uma água com gás, tá, tá bom? Só para deixar claro, aí a gente, porra, não tem aula, não sei o que, a gente desceu na escola, na rua de trás, tinha um, tipo uma feirinha, né, a gente passou lá para comer um pastel, e aí foi aquela garotada toda, né, Eves, 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 ressuscitem Tancredo Neves, e outra turma gritando, rei, 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 matem também José Sarney, para ter outro feriado, ou em seguida, né, e aí que a parada, cara, um amigo meu falou um negócio que, porra, foi o, muito importante na minha vida, ele falou assim, é, agora o esquema é sempre votar em gente mais velha, que a chance de morrer no mandato é maior, e a gente pega um, um dia de folga, aquilo foi o desabrochar da minha consciência política, eu falei, porra, mas tem todo sentido, já que temos que votar, né, quem sabe, não dá uma oportunidade de a gente pegar um, um feriadinho surpresa, não, não é, mas é isso aí, isso aí é a vida, a gente só tem essa certeza que, uma hora a gente vai embora, né, embora não esteja nos meus planos, morrer, é, nunca se sabe, nunca se sabe, eu só peço a Deus para não morrer antes do almoço, quero ir embora de barriga cheia, abraços,